Música Quero saber sobre o grande mistério Que dia vai me acontecer Já tô neurado, botando o pé no passado Demora, quero te esquecer Por um momento, não saber quem eu sou Noutro instante, uma luz a brilhar Vejo você e posso te escutar Mas o que faz isso aqui não é teu lugar Tente entender que eu sou apenas um Um cara comum, vivendo a batalha Faço o passado, o presente é o meu presente Deixo o mistério ausente e sente Um sopro Um sopro Um sopro Tente enxergar com maturidade Nuvem sempre a seu favor Minha memória já é distorcida Pede pra eu retornar Ao te encontrar Sem poder te constar Conversa contigo E aí pensa que eu vou virar Música Como é que eu faço pra chamar se eu precisar Porque aparece sempre sem avisar Há pouco entendo o que é nascer como Você está sozinho Mas sempre tem alguém pra conversar Só pra conversar Só pra conversar Só pra conversar Só pra conversar Como é que eu faço pra chamar se eu precisar Porque aparece sempre sem avisar Há pouco entendo o que é nascer como Você está sozinho Mas sempre tem alguém pra conversar Sempre tem alguém Pra conversar Só pra conversar Só pra conversar Música